Música O Brasil está em luto. Recentemente em São Paulo, várias crianças foram assassinadas Por dois adolescentes que entraram na escola e alvejaram estas pessoas Bom, é uma situação muito delicada. Existem nas redes sociais culpabilidade para cá, culpabilidade para lá Mas antes de começarmos a apontar o dedo, antes de começarmos a dizer quem é o responsável Vamos fazer a seguinte pergunta. O que nós estamos fazendo para melhorar a vida dos nossos jovens Dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos Antes de começar a apontar o dedo, vamos começar a pensar o que eu estou fazendo para educar o meu filho O que eu estou deixando de mensagem positiva para ele Será que realmente eu sou exemplo? Ou será que eu sou aquele tipo de pai, sou aquele tipo de mãe Que fica em casa, enchendo o rabo de álcool, bêbado Brigando com o pai, brigando com a mãe, brigando com os filhos Ou se eu sou aquele tipo de indivíduo que fica o dia inteiro numa tela de um telefone celular E não dá atenção para o filho Ou se eu sou aquele tipo de indivíduo que fica o dia inteiro numa televisão Ou me preocupando com o trabalho, ou me preocupando com o dinheiro Correndo atrás de uma situação financeira E acaba esquecendo de brincar com o meu filho É importante nós sabermos É muito importante sabermos Que o que realmente faz diferença O que tem um valor É invisível aos olhos Os nossos filhos precisam de hoje O mínimo necessário O mínimo Nós não estamos falando de cifras Nós não estamos falando de dinheiro Mas infelizmente Hoje as nossas crianças, antes de até saber ler Elas têm em mãos um poderoso smartphone Em contato com o mundo da tecnologia O mundo que muitas vezes Traz a desgraça para dentro de casa O mundo, esse Infelizmente não tem tanto valor Como o livro de Machado de Assis Como o livro de Monteiro Lobato Infelizmente As nossas crianças hoje são envenenadas E não alimentadas São envenenadas com informações desnecessárias Agora é bom saber Que quem faz isso somos nós, pais Somos nós em que levamos esse veneno Para dentro de nossa casa Para dentro de nossas crianças Então é muito importante Em que nós como família Sejamos esse diferencial Porque apontar o dedo É a coisa mais fácil É a coisa mais fácil E acabamos nos esquecendo De que nós Nós Somos o nosso próprio demônio Muitas vezes ouvir isso é muito difícil Nós queremos jogar a culpabilidade sempre para outro Porque assumir a responsabilidade Assumir que nós estamos errados É muito difícil Mas é necessário Então seja antes de mais nada Exemplo Antes de apontar o dedo Antes de criticar Antes de botar a culpa Em política Seja você Seja você O dono do seu futuro Seja você O dono da sua casa E saiba muito bem O que acontece na sua vida Na vida da sua esposa Na vida dos seus filhos É responsabilidade de vocês E de mais ninguém A culpabilidade da educação Não é da sociedade Não é da religião Não é da polícia É da família Então se alguma coisa Está acontecendo errado É porque você Está deixando entrar Dentro da sua casa Então seja exemplo Vamos parar de criticar De apontar o dedo Vamos parar Porque a partir do momento Em que eu ponho o dedão aqui Apontando para você Eu tenho mais outros três Apontando para mim Então vamos ser responsáveis Por um Brasil melhor Vamos ser responsáveis Por nossa família Vamos ser responsáveis Por nós mesmos Porque culpar é muito fácil Agora você é responsável Por todas as suas desgraças E mazelas Assim como eu Sou responsável Pelas minhas desgraças E minhas mazelas Está certo? Todos nós temos escolha Quem leva a bebida alcoólica Para dentro da sua casa É você Ou o que você deixa Então presta atenção Presta muito atenção Para que essas desgraças Tal como aconteceu em São Paulo Tal como aconteceu em várias Em várias situações Na história brasileira E na história do planeta Terra Não venha acontecendo Não venha se repetindo Para que essa desgraça Não bata na nossa porta Precisamos ser responsáveis Vamos ser responsáveis Com nossas crianças Com o nosso futuro Valeu gente Aquele grande abraço Fiquem com Deus E nós temos hoje Nos vemos E nós E nós Amém.